Bom, eu sou Eduardo Quetes, sou advogado previdenciário, atuo com aposentadorias, pensão, benefícios por incapacidade e a gente tem um escritório físico na cidade de Tramandaí, que é uma cidade muito pequena, tem aproximadamente 45 mil habitantes. Então a gente, há cerca de um ano e meio atrás, a gente inaugurou o escritório virtual e a intenção era a gente captar a clientela. Como a gente não conseguiu ter um sucesso somente colocando o site, o escritório virtual no ar, a gente procurou a RD para nos auxiliar no marketing digital. O RD Station nos ajudou a administrar todas as nossas campanhas de marketing de conteúdo, como as ações do blog, as ações de conteúdo especial, como e-books, agora vídeos. E a gente conseguiu ter uma visão de todo o resultado que essas campanhas nos forneceram através da ferramenta. E na produção de conteúdo, um trabalho muito importante foi a elaboração das personas, a definição de cada uma das personas que a gente gostaria de atingir com esse conteúdo. E foi através da consultoria que nós conseguimos elaborar, junto com os resultados digitais, quem seriam os nossos clientes ideais. Bom, quanto aos resultados que a RD Station nos trouxe, nesse um ano que a gente está usando e acompanhando e aprendendo a fazer marketing digital, marketing jurídico digital, a gente conseguiu, claro, aliado com o escritório físico, a gente conseguiu quadruplicar, né? Quatro vezes mais clientes e processos ativos do que a gente tinha em outubro do ano passado. Isso, para nós, é um ótimo resultado. A gente também conseguiu captar e atrair clientes que lá na nossa cidade não tem tanto público com a renda maior. A gente conseguiu atingir diretamente as pessoas que a gente tinha interesse, que tem a renda maior e que vai nos trazer processos com valor maior de honorários. A gente também teve uma surpresa, porque com a produção de conteúdo que a gente disponibilizou e a autoridade que a gente construiu na internet, a gente atraiu muitas parcerias de outros advogados, de outros profissionais da área. E esses parceiros nos trouxeram muito, indiretamente pelo marketing digital, mas eles nos trouxeram muito clientes. E a outra surpresa que a gente tem que falar também é que a gente tinha a ideia de conseguir clientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Só que com a produção de conteúdo, a internet, enfim, a gente acabou atraindo clientes de toda a Europa, da América Latina, a gente tem cliente na Argentina, a gente tem cliente em Paraguai, Portugal, Alemanha, França, que estão fazendo, são brasileiros que se aposentaram aqui, estão lá e querem fazer uma revisão da aposentadoria e não tinham como antes. E nos acharam na internet e a gente conseguiu prestar esse serviço agora, com a ajuda do TRD. A nossa ideia, nos próximos anos, é investir mais no marketing digital e é que a gente tenha como principal fonte de clientela e de processos o escritório virtual. Para nós é uma revolução na advocacia brasileira. A gente pensa que é uma mudança de paradigma muito forte para um mercado que é conservador, já que o advogado é resistente a inovações. Então, a gente está pensando não apenas em questão de lucro financeiro, mas também de mudar a forma como se faz a advocacia.